Eu imagino Eva levantando a cabeça e vendo Adão andar, olhando para os lados com medo da onça, com medo do leão, Adão sem autoridade. E eu imagino algo dentro de Eva dizendo, tá vendo? Se você não tivesse tomado aquela decisão, você não tinha perdido tudo o que você perdeu. Feche os meus olhos, por favor. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei onde você perdeu. Eu não sei qual foi a decisão que você tomou com seus olhos fechados. Eu não sei o que você falou. Eu não sei onde você foi nem o que você fez. Eu só sei que o Deus que eu sigo está aqui neste lugar esta noite. E Ele quer restituir a tua vida. Ele quer reescrever a tua história. Eu sei que o Deus que eu sigo, Ele está aqui neste lugar, neste templo. E eu não sei onde você caiu, onde você tropeçou. Eu não sei onde iniciou a sua queda. Eu só sei que a mão do eterno está estendida. Está estendida para você esta noite. E estes dias de festa aqui, estes seis alegraicos, estes dias de evento, serão dias que Deus vai impactar a tua vida. Através da palavra, através dos teus olhos. Não que não tenha falado neste lugar, mas Deus falará contigo de uma forma diferente. As irmãs Andrade vão louvar a Deus também. Aleluia. Mesmo em pé ainda, já tem pessoas aqui na frente chorando, a igreja com os olhos fechados. Em pé comigo. O culto ainda não acabou, irmãos. Espera só mais um pouco. Esse sexto alegre será diferente. Eu sei que ano que vem você vai estar desejoso para estar aqui. Estará aqui se a igreja não for arrebatada. Porque coisas grandes Deus fará. Pessoas que precisam consertar com Deus, saem do teu lugar e vêm à frente. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, você não me sentiu. Que necessitam consertar com Deus. Aleluia. Aí quando ele fecha os seus olhos, e você sabe que você está andando pegado. Que precisam dar um conserto com Deus hoje, hoje, agora. Saem do teu lugar agora, encontram as irmãs Andrade e adoram a Deus. E vêm à frente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Você que é marido, esposa. Você que é filho, que é filha. Que sente a necessidade de consertar com o teu pai, consertar com a tua mãe. Vai e abraça o teu pai, abraça a tua mãe, peça perdão. Você que é marido, peça perdão para a tua esposa. Você que é esposa, peça perdão para o teu marido. Você que sentiu que está ruim, que tem algo diferente. Que você não está tendo propósito com Deus. Saem do teu lugar e vêm à frente. Vêm dobrar o teu joelho, querido Senhor. Vêm colocar um altar nas suas amarguras. As suas mágoas, aquilo que te tristece. E eu tenho certeza que do altar, virá a resposta para a tua vida. Do altar, virá o milagre para a tua vida. As mãos fechadas, tua cabeça boa. Eu já morar com você e com você, não, Jesus Cristo. A igreja de mãos fechada, aleluia. Há uma glória, uma presença, querida, irmãos. Há uma graça, querida. Enquanto as irmãs cantavam ao Senhor, enquanto eu fazia o apelo. A igreja de mãos fechada. O que Deus colocou na minha alma aqui essa noite, é que você não pode se dar convencido. Você precisa lutar pela tua vida, lutar pelo teu casamento. Lutar pela tua família, lutar pela tua vida espiritual. Você precisa esforçar uma reação. Pelo menos mostrar para Deus que você quer sair desse marasmo. Você quer sair dessa vida apática. Pelo menos mostrar para Deus que você não quer viver nesse estágio, nessa posição. Com seus olhos fechados. Você não pode se dar por vencido. Por rendido. Com seus olhos fechados. Quando Jesus chegou em Betânia, e aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque. Jesus perguntou para ele, quer ser curado antes do Senhor. Toda vez que eu vou, outro desce antes de mim. Jesus falou que ele tomou o teu leite e anda. Mas aquele homem falou com Jesus por quê? Porque ele não aceitava viver naquela vida. Ele estava límpia do tanque. Porque ele acreditava que ele ia recuperar a sua saúde. E a pior coisa que tem, é que você chega a um estágio em que ela joga a toalha, pastor. Em que ela não luta mais pela sua vida espiritual. Em que ela não luta mais pelos seus filhos. Não luta mais pelo seu casamento. Não luta mais pelo seu ministério. Ela não esforça uma reação. E essa noite, Deus quer que você saia desse marasmo. Deus quer que você levante. Que você lute por aquilo que ele te deu. Deus quer que você esforça uma reação. Em nome de Jesus. A igreja com os olhos fechados. Cadê você que precisa de eu fazer um concerto com Deus? Já vou passar pra lá o pastor Wilson. Já vai orar. Eu sei que essa primeira oportunidade é minha introdução na mensagem de amanhã. Amanhã eu vou te dar uma mensagem no livro do Gênesis. E eu prego aquilo que Deus me deu pra me pregar. Mas eu não tenho a introdução. Eu quero perguntar pra você. Você que quer? É a expulsão, a reação. Você não tá aguentando. Você precisa lutar. Você quer pedir a Deus forços pra lutar. Sabe o teu lugar bem à frente. A sua vida não tá fácil. Mas você quer. Quer que Deus te ajude nessa situação. Enquanto o pastor Wilson toma um microfone pra poder fazer uma oração. Eu quero que você saia do teu lugar bem à frente. Deus te abençoe. Deus te abençoe.